Olá galera do canal Palpites de hoje! Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta quarta-feira dia 21 de abril de 2021. Estamos com 12 palpites prontos para esta quarta e lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão lá de abaixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos e deixe o seu like para fortalecer nosso canal. E lembrando que no final do vídeo estaremos com dois bilhetes prontos e vamos para os palpites! Jogo 1. Mais de 2 gols e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 2. Mais de 2 gols e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 3. Menos de 2 gols e meio ou fora para ganhar. Probabilidade 2x0 fora. E vamos para... Jogo 4. Mais de 2 gols e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 3x1 casa. E vamos para... Jogo 5. Mais de 1 gol e meio ou fora para ganhar no primeiro tempo. Probabilidade 2x0 fora. E vamos para... Jogo 6. Mais de 1 gol e meio ou casa para ganhar. Probabilidade 2x0 casa. E vamos para... Jogo 7. Mais de 2 gols e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 8. Mais de 1 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 9. Mais de 1 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 10. Menos de 2 gols e meio ou fora com empate. Probabilidade 1x0 fora. E vamos para... Jogo 11. Mais de 1 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 12. Mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x1 casa. Agora fiquem com os bilhetes prontos. Música Música Música